Música Autoridades e personalidades do Estado foram homenageadas nesta segunda-feira em sessão solene no plenário da Alerj Por iniciativa do deputado Rodrigo Amorim, foram entregues medalhas tiradentes, títulos de cidadão do Estado, diplomas e prêmios Há pessoas que, segundo o parlamentar, contribuem para o desenvolvimento do Rio de Janeiro Para o vereador, licenciado e secretário estadual de defesa do consumidor Rogério Amorim É uma honra receber a medalha tiradentes das mãos do irmão e um motivo a mais para se empenhar no trabalho como médico e na política fluminense Um motivo de muito orgulho para mim, é a sensação de um trabalho bem realizado, de dever cumprido Ainda mais essa homenagem vinda das mãos do meu irmão, deputado que, ao meu ver, é um dos mais atuantes dessa casa E, sem dúvida nenhuma, me esperou nessa trajetória política É um motivo de cada vez mais trabalhar tanto na medicina, em prol do Estado do Rio de Janeiro, mas também na vida política, na carreira política Sempre visando o bem da sociedade e o bem do Estado do Rio de Janeiro Isso é um motivo ainda maior para seguir o que continua o nosso trabalho Outro contemplado com a maior honraria da casa, a medalha tiradentes, o presidente da Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro Destacou a importância do reconhecimento ao samba e à cultura popular E disse que a medalha será compartilhada com a comunidade salgueirense como um verdadeiro título Esse prêmio veio através da administração que a gente tem feito no Salgueiro Com a nossa comunidade, com os nossos segmentos É uma honra muito grande, é um título que a gente vai levar para a nossa sala de troféus Vou colocar na minha casa essa medalha, mas vou fazer uma réplica para que a gente possa botar na sala de troféus do Salgueiro Que a gente considera isso como um título para a nossa escola de samba A nossa cultura sendo valorizada O samba, infelizmente, foi um segmento que mais apanhou nessa pandemia Nós somos uma resistência mesmo E graças a Deus tem pessoas hoje que estão no governo, que estão trabalhando em prol do Rio de Janeiro Que valorizam a escola de samba, o samba e a cultura Que a gente possa trabalhar ainda mais para levar esse evento tão grandioso para o mundo afora Nascidos em Recife e em Belém, respectivamente E agraciados com o título honorífico de cidadão do estado do Rio de Janeiro O almirante e o comandante de guerra da Marinha Destacaram que apesar de morarem e atuarem há muitos anos no Rio É uma honra serem reconhecidos como cidadãos fluminenses Representando a Marinha do Brasil Em primeiro lugar, eu recebo esse título em nome da Marinha Porque se eu fiz alguma coisa aqui pelo estado do Rio de Janeiro E nós fizemos sim, foi em nome da Marinha do Brasil Mas eu pessoalmente tenho um sentimento de gratidão muito grande pelo estado do Rio de Janeiro Pelo acolhimento da minha família que veio de Recife Eu sou pernambucano de nascimento Vim para cá com dois anos de idade Portanto, eu sou fluminense de criação Então, eu estou até arrepiado aqui agradecendo a vocês Agradecendo ao deputado Rodrigo Amorim Que é uma liderança jovem E juntamente com o irmão dele, o Rogério Amorim Estão fazendo o nome da família Amorim aqui Eu gostaria de destacar que é uma honra muito grande receber esse título Após cerca de oito décadas vivendo aqui na cidade do Rio de Janeiro Eu sou oriundo de Belém do Pará A minha família veio para cá, para o sul Com destino inicial São Paulo E no meio do caminho, quando passou no Rio de Janeiro Decidiu desembarcar aqui No que foi uma sábia decisão dos meus pais Eu não esperava esse título Conforme eu falei, são quase oito décadas Então, mas veio numa hora maravilhosa para mim Eu agradeço muito E estou muito honrado e lisonjeado pelo título que estou recebendo O deputado Rodrigo Amorim destacou que essa foi uma homenagem eclética e heterogênea E uma forma de reconhecer de forma coletiva A importância de cada representatividade Eu fui muito criterioso no sentido de escolher pessoas que efetivamente contribuíram e fazem jus às respectivas homenagens E resolvi reservar esse dia no plenário para a entrega coletiva dessas homenagens de uma maneira bem eclética O que reflete a cara do Rio de Janeiro de pessoas que efetivamente contribuíram para o desenvolvimento do nosso estado Então, muita honra poder, nesse plenário, um plenário tão importante Objeto, palco de tantas batalhas, de tantas discussões importantes para o nosso estado Poder também fazer uma sessão solene e festiva Que a gente possa homenagear essas pessoas que efetivamente contribuíram para o desenvolvimento do Rio Música Música